Voltando com o vídeo aí, hoje vamos resolver uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, só que de uma forma diferente. O que você vai ver hoje, principalmente quem está fazendo aí a oitava série, o ensino médio, os professores ensinam você resolver uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui, onde x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c, tudo isso dividido por 2a. E aí o delta da raiz, que é para facilitar o cálculo, como b ao quadrado menos 4ac. Hoje vai ser um vídeo meio diferente, porque, meio não, ele é bem diferente, porque eu vou explicar que essa equação do segundo grau, ax ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero, nada mais é do que esse quadrado aqui, esse quadrado colorido, que está aqui. E eu vou explicar como. Como aqui não tem nenhum número, esse aqui é o primeiro termo da equação, ax ao quadrado. Como aqui não tem nenhum número, a vale 1. Então, esse primeiro termo nada mais é do que esse quadrado verde, que está no centro dessa figura colorida que eu fiz aqui. Esse quadrado aqui é o primeiro termo da equação. Como aqui não tem nenhum número, quer dizer que na frente desse A aqui tem um 1, o número 1. Então, é 1 ao quadrado. Está dizendo ali que é como se fosse o ax fosse o algarismo número 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, 1 vezes 1 é 1 ao quadrado. Esse quadrado verde aqui é o primeiro termo da equação. Agora vem o segundo termo, 5x. 5x. Esse 5x aqui, esse aqui é o mais importante que tem nessa explicação. É como se eu tivesse um retângulo cujo lado tivesse 5 por x. x eu já sei que é 1. Eu estou usando aqui metro quadrado, mas pode usar centímetro quadrado, quilômetro quadrado, quilômetro quadrado. A unidade depende do que você está calculando. Então, vamos usar aqui metro quadrado. Então, esse quadrado quer dizer que ele tem um metro quadrado, um por um, que é o primeiro termo. Esse 5x, como eu falei, é como se você tivesse um retângulo de um metro por 5. Então, o que você faz? Você pega esse 5 e divide por 4. Por que você divide por 4? Porque tem 1, 2, 3, 4 retângulo amarelo. E esse segundo termo da equação representa esses 4 retângulos amarelos. Então, você pega 5 ou o número que tiver aqui, 5, e divide por 4, que é o número de retângulo. Dividindo por 4, você vai encontrar 1,25. 1,25 é essa medida aqui. Então, esse retângulo tem um metro por 1,25. É o retângulo amarelo. O retângulo verde já está aqui. x², que é igual a 1², que é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1, que é igual a 1 metro quadrado. Então, vamos calcular o retângulo amarelo. Os 4 retângulo amarelo. Os 4 retângulos amarelos é igual a 5 dividido por 4, que é 1,25. Então, 4 retângulo vezes 1,25 é igual a 5, que é o 5 metro, e é o segundo termo da equação. Perfeito? Então, forma-se uma cruz. Uma cruz. Cruz amarelo e o verde no centro. Essa cruz soma 1 metro quadrado e mais 5 metros quadrados. Então, tem 6 metros quadrados aqui. 6 metros quadrados. Se aqui tem 1,25 e aqui 1,25, dá 2,5. 2,5. Com mais 1, 3,5. Como é um quadrado, 3,5 vezes 3,5 é igual a 12,25. O retângulo azul, o quadrado azul, o azul é um quadrado. É 1,25 por 1,25. Então, é 1,25 ao quadrado. 1,25, olha ele aqui, 4 vezes 1,25 ao quadrado é igual a 6,25 metro quadrado. Então, somando as cores, a área verde mais a área amarela mais a área azul é igual a 12,25 metro quadrado. É a área total de um quadrado perfeito. E aqui, a solução para nós encontrar esses números que foram encontrados lá. Então, primeiramente, você acha o delta da fórmula de Bhaskara. como aqui, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes AC, b ao quadrado é 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Tem que prestar muita atenção aqui na troca de sinal. Delta é igual a 25 menos menos 24. Menos por menos é mais. Então, delta é igual a 25 mais 24. Jogo dos sinais. Delta é igual a 49. Para encontrar o x, esse x aqui, em uma equação do segundo grau, você tem duas respostas. Ou seja, você tem duas raízes. Você tem o x1, que usa o mais. Por que que na fórmula tem mais ou menos raiz quadrada de 49? Então, tem um x para mais, outro x para menos. São duas respostas. Então, x é igual a b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, que é igual a menos 5, mais ou menos a raiz de 49, dividido por 2, vezes 1, que é igual a x. Que x é igual a menos 5, mais ou menos 7, que é a raiz de 49, dividido por 2. Então, x' é igual a menos 5 mais 7, dividido por 2. Menos 5 mais 7 é 2, dividido por 2 é 1. Achamos o primeiro x da raiz. Primeira raiz do eixo x. Agora, vamos para o x' ou x2, como você queira chamar. Ele é menos 5, é essa forma aqui. É menos 5 menos 7, dividido por 2. Então, menos 5 menos 7 é menos 12, dividido por 2 é menos 6. Então, achamos a segunda raiz da equação. Aproveitando aqui, eu já calculei o x do vértice e o y do vértice para achar a coordenada do ponto máximo ou mínimo da parada. Ou seja, o par ordenado do ponto máximo ou ponto mínimo da parada. Então, a forma x do vértice é igual a menos b, dividido por 2a. Então, é menos 5, dividido por 2 é igual a menos 2,5. Está aqui. O y do vértice é igual a menos delta, dividido por 4a. Portanto, menos 49, dividido por 4 é igual a 12, menos 12,25. Que coincide com a área do quadradão lá, colorido, porém negativo. Com esses números, com esses resultados, eu criei um plano cartesiano, coordenei os pontos e criei, fiz a ligação dos pontos e criei a parada. Então, o plano cartesiano é o eixo y e o eixo x. Importante lembrar que todos os x têm que estar no eixo x e todos os resultados y no eixo y. Só para lembrar aqui, que o terceiro termo da parábola, menos 6, isso aqui sempre foi, sempre foi, é e sempre será. Aonde a parábola corta o eixo y, menos 6. Só para recordar, isso aqui é o menos 6, aonde o traço da parábola vai cortar o eixo y, menos 6. Então, voltando aqui, copiei aqui para ficar mais fácil de enxergar, x' igual a 1, positivo, a 1 aqui. É esse pontinho aqui. É a primeira raiz do eixo da parábola, da equação, aliás, do eixo x. Então, x' igual a 1 é esse ponto. x' igual a menos 6, no eixo x. Esse aqui, menos 6. Menos 6. O x do vértice, menos 2,5, é esse aqui. Menos 2,5. Ele dá bem no meio, bem no eixo dos dois pontos, menos 6, mais 1. E o y do vértice, menos 12,25. Ele vem, menos 12,25 aqui, caminha para cá e acha a coordenada desse ponto, que é x. y' igual a menos 2,5 e y' igual a menos 12,25. Então, se cria uma parábola com a abertura para cima, porque o a é maior que zero. Quando o a é maior que zero, isto é para cima. Quando o a é menor que zero, isto aqui é para baixo. Quando o a é igual a zero, ela só topa o eixo aqui e sobe. Bom, por hoje é isso. E até o próximo vídeo.